Mas algo pontual, que a torcida tá impressionante, tá com muita raiva, tá indignada, que é a teimosia do senhor D. Diego Aguirre com a lateral, o senhor Moisés, né? Bom, o Moisés é um caso que, uma figura emblemática no Inter, já teve bons momentos, principalmente com o Abel Braga, teve seus serviços prestados, mas é nítido que hoje ele está pior que o PV, que pede passagem, e a crítica que se faz é que o Aguirre não está respeitando o momento bom do PV, e futebol é momento, né? Então, assim, por que você acha, Lore, que o Moisés está sendo escalado como titular ainda com o Aguirre? O que você acha que se dá essa insistência e teimosia do professor com o Moisés? É hierarquia? Cara, então, acompanhando a coletiva do Aguirre ontem, ele fala que é um pouco sobre a experiência do Moisés, só que, muitas vezes, essa experiência do Moisés, em momentos decisivos, se transformou numa infantilidade, como, por exemplo, lá no Palmeiras, no Brasileirão, no ano passado, lá em Itaquera. Foi um lance infantil do Moisés, que o Inter tomou um gol no último minuto, entende? E acho que o Moisés já comprometeu bastante por essa infantilidade, que o Aguirre acha que é experiência. Só que, o que eu não gosto do Heitor, agora vou mudar um pouco de lado, o Heitor, eu acho ele meio sem personalidade, quando ele entra nos jogos. E isso eu vejo muito no Paulo Vitor. Sempre quando o Paulo Vitor entra, ele erra a cabeça e vai pra frente, se bota. E ele está indo bem também na marcação, o que ele não era bom, tipo, no começo, assim. Ele veio e ainda tinha uns pontos fracos na marcação. Isso ele já conseguiu evoluir rápido nos treinamentos do Colorado. E, então, ele está bem lá na frente, bem atrás. Só que eu acho que o Moisés está sendo titular pelo carterazo, por ser amigo do grupo e por ser amigo, principalmente, do Aguirre. E eu acho que ainda também falta um pouco de culhão do Aguirre, um ponto de vista do Aguirre em olhar para o jovem, o PV, e vê que ele tem potencial para assumir a titularidade do Inter e conseguir, por um bom tempo, ser titular do Inter. Pois é, William, o carterazo é uma palavra interessante, porque dá a entender que é isso, né? Nada justifica, nada, absolutamente nada justifica, na minha opinião, o Moisés ter sido titular. E o Patrick também, né? O Patrick não vem bem há muito tempo. A gente fala muito de algumas figuras como o Dourado, o Edenilson, o Lindoso, o Patrick. Mas desses jogadores, assim, que estão há muito tempo já no Inter, tem alguns que jogam muito bem, às vezes, Dourado, o Edenilson, às vezes é decisivo. O Dourado também faz um bom partido, o Lindoso, inclusive, joga bem quando é escalado. Mas o Patrick, acho que eu falo do jogo do Flamengo, o Patrick não vem bem. Parece até que ele está lesionado e insiste em jogar. Não dá para entender o talento. O que você acha disso, William? Para mim, é uma questão, parece que é algo mais de gestão de grupo, de tipo assim, ah, não quero queimar o Moisés porque eu vou me queimar com o resto. Porque, querendo ou não, o Moisés é o líder do mais uma guerra hoje. Só que... Deixa esse grito pra isso aí. Só que tu gritar não vai fazer tu jogar melhor, tá ligado? Tu não está na Batalha dos Trezentos, tu está jogando futebol, não. Então, eu acho que nesse momento ainda é o carteiraço, só que o PV já está pedindo passagem faz tempo, cara. E como o Lorenzo falou ali, ele chega, ele levanta a cabeça e é azar. É o Flamengo, azar, é o Fluminense, vamos para frente, azar. A questão é que o Moisés, ele tropeça, ele vai chutar, ele faz o símbolo da NBA tentando chutar bola. Porra, meu, é foda, cara. Então, eu acho que não dá, não dá para entender. E a questão do Patrick, eu acho que é muito de... Como é que eu vou dizer? De tentar dar ritmo para ele, que a gente sabe que o Patrick demora um pouco a entrar no ritmo do ano. Só que o ano já está quase acabando. Então, acho que já não dá mais. E para ti, Julio, o que você acha? Então, eu vou dar uma informação aí, né? Tiago Nunes, novo técnico do Ceará. Mais uma mudança aí no Brasileirão. Como sempre, várias mudanças. Então, cara, o Patrick, eu sou um crítico dele faz muito tempo, desde a época do Odair. Porque eu acho que ele é um jogador assim que... Ele só sai dando aquela esbundada dele, sai arrastando, mas não tem qualidade para ser jogador assim, titular do Inter. E acredito que nós fizemos algumas contratações, né? Espero que o Gustavo Maia, que chegou hoje, que já já nós vamos falar, não seja mais um que fica no banco, por causa que o Patrick é intocável. Ah, o Patrick não pode sair, o Patrick é líder de vestiário. Inclusive, essa renovação dele esse ano, foi renovado para não perder de graça. Mas daí ninguém não tem proposta e vai ficando e não sai do time. Então, eu acho que esse ano, nessa temporada, o Patrick não conseguiu ter boas partidas ainda. A melhor que ele teve foi contra o Flamengo, mas uma partida em 18 jogos já no Brasileiro. Então, é pouco, né? Acredito que tenha que ser mexido nisso aí. E aí, Matheus? Você concorda com o Michel Silva? O Aguirre tem medo de ser feliz e vou além. Criticar o Patrick é fácil, mas quem você colocaria no lugar do Patrick ontem como titular, iniciando o jogo. Tá, eu vou discordar um pouco de vocês. Não acho que o Patrick esteja em má fase. E o meu ponto vem do Patrick. Não, nunca fui um defensor do Patrick. Vocês sabem, né? Eu sempre falei muito sobre este jogador. Porém, é isso que o Michel falou ali. Eu não sei qual que é o Patrick que vai entrar. Dependendo de qual que entra, me serve... Dependendo de qual que entra, me serve muito. Só que... A realidade é que a gente não sabe qual o Patrick vai jogar a cada dia. Eu tava comemorando aqui. Quase saiu um gol das meninas, mas daí... A juíza marcou falta. O Patrick, eu não sei quem ele vai entrar. O Patrick eu não sei quem ele vai entrar no jogo, tá? E o Patrick é um jogador... Eu falei de modelo de jogo aqui. O Patrick é um jogador que joga bem nesse modelo que o Inter propõe. Isso é um fato. O Patrick vai bem jogando neste modelo, onde a gente marca atrás da linha da bola e ataca pelos lados. Certo? Sim. Ele joga bem nesse esquema. Então, a escolha dele, eu entendo. Agora, a má fase é óbvia. Mas que ele tá numa má fase, isso é inegável. E daí é uma coisa que eu não sei muito dizer, porque a gente espera do Aguirre uma posição dessa. O Patrick é o melhor treinando? Porque se o Patrick é o melhor treinando, agora a gente tem que estar bem preocupado. Porque, olha, é difícil se não tem... Se o Maurício é jogado ali, se o... Se o... Agora que eu entendi, cara. Ah, o Kelvin, o Kelvin... O problema... A gente termina a live com o João Gomes, tá? Só pra... O cara não... A gente não sabe se o Maurício realmente vai pior, ou se o Palácio, quem é que seja que vai jogar, que anda na posição, tá pior do que o Patrick, que é muito assustador. E daí, eu te faço uma pergunta. O Coixinha não poderia jogar por ali? Eu gostei do Coixinha, do que ele fez. Não sei se ele não poderia jogar por ali. Já te interrompendo e dando a minha opinião. Antes de dar a minha opinião, eu queria deixar um abraço pro Michel. Michel Silva aí, que tá comentando. Ele é do... Lá do Paranhana, Portão 7. Ele é da... Ele é parte da... Da Popular. Tá aí nos ajudando aí, comentando, divulgando. Um amigo meu. Então, deixar esse abraço aí pra ele. E estenda esse pessoal lá pro pessoal Paranhana. Sobre... Antes de tudo, eu anotei até aqui no meu caderninho, pra não esquecer, a fala do Lourenço, sobre o Heitor. Você é jornalista ou torcedor, Edson? Hã? Repito. Tu é jornalista das antigas ou é torcedor? Não, eu só anotei pra não fugir. Pra não fugir. Porque o Lourenço, ele falou que o Heitor não tem personalidade. Eu acho que não. O Heitor tem dentro dele, dentro do campo, uma garra que eu vejo com poucos jogadores. Ontem o Heitor disputou, deu um carrinho e levantou como se estivesse disputando algo, uma final. Eu acho que não tem a ver com essa questão de personalidade, porque ele disse que o Heitor não tenha, mas enfim, voltando ao Moisés e Paulo Vitor. Você sabe que eu critico o Moisés bastante. Um jogador que fica marcado por gritar mais uma guerra hoje, não pode ser titular do Heitor. Falei isso na live anterior, então não vou me estender muito aqui. Então, o Paulo Vitor merece a titularidade. Só que o que surpreende nessa questão, tanto o Moisés, Paulo Vitor, a questão do Patrick que tá mal, é que o Aguirre não se repete sendo aquele Aguirre de 2015. O Aguirre que deu oportunidade pros garotos, que praticamente lançou o William, lançou o Rodrigo Dourado, o Jefferson. Ah, mas o Alan Costa, o Jefferson, os jogadores fracos, Valdívia. Mas naquele momento ele lançou esses jogadores. E hoje parece que ele tá preso aos medalhões. Parece que o Moisés joga pelo fato de ser mais velho. Só isso. O critério é a idade. E o Patrick, além dessa questão, aí eu concordo com o Kito. Não é concordo, mas eu entendo qual foi o ponto que o Rafael perguntou. Qual é o substituto do Patrick hoje? O Palácio não rende. O Palácio, infelizmente, ainda não aconteceu. Entra no jogo, dá um passe aqui, uma finalização aqui, mas não flui. Não é aquele jogador que fala assim, ele vai me colocar no banco, o Patrick vai resolver o nosso problema. Assim como o Maurício e o Bosque, ele tá voltando de lesão. Então quem é o substituto do Patrick? Ah, eu entendo a sua utilização. Só que esperar 35 minutos do segundo tempo pra tirar ele do time, esse é o problema. Tu até pode começar com ele. Dá 45, 15 do segundo tempo. Mas não 35. Tira antes. E aí é um erro recorrente do Aguirre, né? Isso. Exatamente. Ele não muda. Ele parece que tá preso aquilo ali. E infelizmente acaba prejudicando o Inter. E ao prejudicar o Inter, com as suas escolhas, acaba sobrecarregando nele. Aí ele vem pra uma coletiva, explica que o Moisés joga pela questão do tempo, o Patrick só tá numa irregularidade. E aí? Fica a questão. Tchau. Tchau.